A gente segue com fé, né? E olha só, idosos acima de 72 anos e profissionais da saúde podem comparecer aos postos montados da capital para receber a primeira dose. É necessário levar o documento, hein? Nesta escola, a imunização está sendo feita na modalidade pedestre. Sim, as foram distribuídas para facilitar o atendimento. Seu José Freire, de 74 anos, fez questão de chegar cedo. Recebeu a primeira dose e não ver a hora de receber a segunda. Graças a Deus, fui imunizado por enquanto, né? Agora é deixar o tempo correr, é durar mais 140 anos, tá bom demais. Esperar a segunda dose? É. Não, além da segunda dose, eu quero ver vocês muitas vezes, me entrevistando. Neste local, o atendimento está sendo feito em formato de drive-thru. Os idosos ficam na fila por cerca de 30 minutos, em seguida passam pela triagem e são atendidos. Segundo o Centro Municipal de Vacinação, na capital, mais de 100 mil idosos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. E mais de 40 mil já foram imunizados na segunda dose. No total, são nove locais disponibilizados para vacinação na capital. Cerca de 14 mil idosos devem ser imunizados com a primeira dose da vacina. Já foram imunizadas num total de 150 mil pessoas. Desses 150 mil pessoas, 106 são idosos, já foi feita a primeira dose. Já foi feita 43 mil idosos a segunda dose, né? Está dentro do estimado do que foi recebido de vacina. Prevê que semana que vem pode ser que já reduza faixa etária conforme as doses que chegar. A gente já vai ver a questão de redução de faixa etária. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, o Estado de Goiás registrou 671 casos e 27 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença no Estado é de 2,29%. Para quem está sendo imunizado agora, a esperança é de dias melhores. A espera foi longa, ansiedade nem imagina, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. A gente chegou o momento, né? Vamos nessa. Se Deus quiser, porque é que chegar a 19, tomar. E já esperar o prazo para ficar imunizado mesmo, se Deus quiser. Primeira dose, né? Continuar com os cuidados. Com os cuidados sempre, né? Lavar as mãos, né? Usar máscara sempre.